Oi galera, eu não disse que ia ter mais hoje, mais um episódio de Super Mario 64 E hoje nós aprendemos que o Bowser é muito difícil, então vamos sair dessa sala e bora pegar estrelas novas Que não é novas, mas não é de fase nova, é de fases já antigas Talvez no próximo episódio nós já pegar de estrelas dos fantasmas, eu não duvido, tá? Então, eu já completei eu acho que as duas primeiras fases, que é essa aqui e essa, eu vou dar uma olhada Completei sim as duas primeiras, agora vamos para a fase de neve, sim, para a fase de neve Bora pegar uma estela aqui na fase de neve, bem eu já estou falando demais e o sofrimento vai vir à tona ainda, tá? O sofrimento ainda vai vir à tona, então eu espero não sofrer muito Eu já estou com 31 estrelas, por favor, eu espero não sofrer muito Vamos lá, vamos entrar nesse quadro, nessa bolsa desse quadro E vamos lá A estrela do homem de neve Que é uma das mais chatas, na minha opinião, dessa fase aqui Depois das moedas das 100 moedas Depois das moedas vermelhas, essa é a mais chata Vamos tentar completar essa fase hoje, galera, vamos tentar completar essa fase hoje Vamos logo pegar as 100 moedas, vamos logo pegar as 100 moedas, beleza Vamos lá, vamos tentar pegar as 100 moedas vermelhas, não, as 100 moedas vermelhas, caralho As 100 moedas normais aqui, tentar pegar as 100 moedas normais, ó Eu desço a estrela, mas fazer o que, né? Pronto, já estamos com 7, já Já estamos com 7, já estamos com 7 Ih, galera, ferrou Eu vou ter que me matar aqui, eu vou ter que me matar Por quê? Mano É inacreditável Nem eu querendo me matar eu consigo É inacreditável uma coisa dessa, né? Sabe por quê? É porque Eu tinha que andar aqui pelo slide, que lá tem muita moeda Isso, pode falar mamãe minha que os meninos vão falar hoje mais não Arrompado Beleza Agora na salva Já vamos vir aqui pegar essa moedita aqui, ó Já pegar essa moedita, vamos ver se tem alguma moeda por aqui pra pegar Não tem Não, velho! Aí foi sacanagem Ah não, correnta contra o pico e não, né? Beleza De novo De novo Acho que vou fazer a estrela separada, então vamos fazer a separada É melhor, né? É melhor, vamos fazer a separada, vamos fazer a separada Vamos fazer a primeira do Homem de Neve que é mais difícil Depois nós fazemos a estrela do... 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 Não, não entra aqui Que aqui vai ser corrida contra o piguinho E eu já fiz isso muitas vezes já Por aqui Que eu acho que tá por aqui o boneco de neve O boneco de neve eu acho que tá por aqui Pior que não Pior, pior, pior que não tá aqui Cala a boca, não vai falar não Meu Deus do céu, eu esqueço de dar save Eu esqueço de dar save, mano Eu quero pegar muita estrela Eu vou pausar aqui, enquanto eu acho o boneco de neve certo eu volto Achei galera, achei Era do lado da casa do boneco de neve Do boneco de neve não, ô Da casa onde tava o pinguim Do lado da casa onde tava o pinguim Essa daqui pra mim é uma estrela mais chata Que a gente tem que passar na frente Mário, se você for mais rápido E eu agora Não, velho, não é assim, velho A gente tem que passar na frente Pra guiar a bola de neve Beleza, tem que Aí já não dá A gente tem que passar na frente Da bola de neve Boa, boa Meu Deus do céu, velho A cagar, mano Vai, a cagar Que é melhor se você cagar Vai, Mário, isso Boa, Mário Vai, Mário, vai Ah, vai tomar no cu Tava certo, seu idiota Mano, escorrega agora Que ele já deve tá vindo Escorrega, escorrega Escorrega, vem por aqui Vem por aqui, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, sua cabeça Aqui, sua cabeça Passou direto Passou direto, mano Meu Deus do céu Cabeça infeliz Cabeça de pica Do caralho Meu Deus, essa série Isso me dá raiva Mamma mia É uma legueta É um cafeta Ah, eu não tô nem ouvindo O som do jogo Eu tenho que deixar baixo O vídeo não ficar alto Quer dizer, pro som do jogo Não ficar alto E vocês escutarem minha voz, né Porque a minha voz É uma coisa sagrada, viu Pensa em uma coisa sagrada Em minha voz É igual esse Mário aqui De Xenobio Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Venha, venha aqui Por aqui, por aqui Por aqui, bola de neve Por aqui Aqui, aqui, aqui Ai, viado, viado Não, posso parar Ali, viado Não Por que faz isso comigo? Por que faz isso comigo? Eu queria saber Por que você faz isso comigo? Por quê? Me diga por quê? Você faz isso comigo Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Vem, 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 vem Não, Mário Tu tá de cor, mas se você conseguir Tu é mito Aqui, aqui, aqui Fica aqui, aqui, aqui Vai tomar Passou de novo Passou de novo, velho Toda hora É toda hora Que eu tenho que fazer isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não consegui ficar na frente É bola de neve, jogo Tá vendo o que eu disse? Que essa estrela É uma das mais chatas Dessa porra de fase Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu tenho que seguir o caminho aqui, ó Seguir o caminho Opa, opa Vem Desce agora Espera um pouquinho Espera um pouquinho Vou passar de novo Foi, garoto Foi Me dá estrela Me dá estrela Que eu sei que você me dá uma estrela Me dá uma estrela Arrombado Não quer me dá estrela Não quer me dá Eu baixei um jogo Incompleto Sério Meu amigo Aê Arrombado Eu não tava querendo me dar estrela Cusão Vai ter que me dar Vai ter que me dar Porque eu sou merecedor Tá lá Ou não tá Porra, caramba E agora só falta Uma estrela Pra gente completar essa fase E vamos fazer isso Vamos completar A fase de neve Hoje, garoto Vamos nessa Aí, só falta uma estrela Que é a estrela do Que é a estrela do Das moedas Amarelas Das moedas Das sem moedas Não fala certo, né Doente mental Que nem eu Não precisa falar nem certo Aqui tem que ter cuidado Pra poder pegar todas as moedas Parabéns, Mario Não consegui pegar todas E é o seguinte Aqui eu tenho que dar um save Dar um save E pegar todas as moedas Tenta pegar aquela ali também Não, eu tenho Eu não tenho que pegar azul Mas eu vou tentar pegar azul Que azul é foda, amiga Azul Dá cinco moedas Azul Ai, não consegui de novo Eu tenho que fazer Já e Fazendo assim Boa Consegui Consegui Salva e vira Vai dar merda agora Pra pegar essas moedas Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Não vai dar muita merda Agora pra pegar essas moedas Mano Vai dar muita merda Agora pra pegar essas moedas Eu não posso deixar nenhuma passar Nenhuma, nenhuma Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir Foco, foco, foco Boa, consegui Já salva de novo A gente não pode perder nada A classe ali de cima a gente perdeu, mas Foda-se a classe ali, tá ligado? A classe ali é difícil pegar Beleza Tem que pegar todas, então vamos pelo caminho normal Essa parte é triste Ó, já tô com cinquenta e duas moedas Mais fácil que nas outras fases, hein? Beleza Aqui, ei Eu tenho que pegar todas as moedas Nossa, que foi isso? Agora pega tudo, pega tudo, pega tudo Pega tudo Rapaz, pega tudo Porra, meu irmão Porra Pega tudo, caralho Ó, eu já tô com setenta e três Bora fazer o seguinte Bora pegar essa moedinha aqui Pra já, pra já garantir Mais duas Não pega essa estrela, seu idiota Bora Nossa música tá apontada pra onde? Pra lá pra cima Bora, pra lá pra cima Vai lá, pra lá pra cima Não, 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 não Não, não, não Tá zoando comigo, véi Ah, puta que pariu, véi Mara, até bater a cabeça na Na quina da calçada, véi O que eu vou fazer com você Se você não Se você não começa a me levar a sério, Mara Se você não começa a me levar a sério Eu acho que eu vou ter que Massacrar tua cabeça na 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 parede Isso é tudo, mano Ah, que saco, véi Aê, consegui É estranho, mas eu consegui O que que eu tenho que fazer agora é morrer Brincadeira, é morrer não, galera É porque eu fui burro, eu fui burro Aí, isso, boa Aqui eu já peguei a estrela do Boneco de Neve É uma descrição pra fazer uma vez E agora vai ser a missão Do capiroto Agora Olha, tem moeda aqui Nice, garoto Agora vai ser a missãozinha Do capiroto Que a gente vai ter que subir tudo É, amigo Achou que ia ser fácil Pegar Moeda Não vai ser nem um pouco fácil Nossa, vai ser foda, viu, amigo Vai ser Só digo uma coisa Vai ser osso, viu, amigo Vai ser osso Vamos tentar pegar normal Véi Ah, mano Eu voltei, véi Não sou o véi não, né Não sou o véi não Eu sou idiota Não sou o véi não Aqui tem um desgraçadinho Aqui, ó Não, não Não cai, moeda Eu preciso de moeda Pra você ficar caindo Pelo menos aqui Não é o Mario6664, né Que cada moeda é contada Se for, eu tava ferrado Com aquela esquina caída ali Eu nem queria ver Eu vou comprar moeda Eu não quero o véi Eu quero moeda Aê, Marius Dá pra se andar mais rápido? Obrigado 34 já Nossa, que isso Que isso, mano Que isso Ah, não Eu lembro desse lugar Eu lembro desse lugar Ah, eu lembro muito bem Desse lugar Eu lembro muito bem Eu lembro muito bem Eu vou sair daqui Que não vai me ajudar em nada aqui Pô, eu vou manter pra cá E agora o que eu faço? Cago na mão E como, né Pra entreter vocês Vou mais aqui Fico com 79 Agora eu vou ficar com 85, eu acho 74 Agora salva É porque salvar toda hora Fica chato, né Galera Eu não tava salvando Mas agora eu vou salvar E é o seguinte Agora eu vou ter que Bota Bota a pressão pra cima Nesse negócio Nesse canhão Pra ele ir lá Pra cima Pra eu conseguir pegar Aquela caixa lá Galera Vamos lá Jerônimo E morreu E morreu Porque aqui é neve, né É neve Ele Nossa Eu não salvei dentro do canhão Vai merda Jogo Eu gosto Eu gosto do movimento Isso 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 Foi, 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 foi Boa Agora escorrega Vamos salvar Tem moeda aqui Tem moeda aqui Vira e pega Vira e pega Vira e pega Boa Maruzito Boa Não, não, não Eu quero que você Pega as moedas Boa Agora pule pra cá Pule pra cá Pule pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ah não Eu quero Porque tem uma caixa lá Que já vai mudar a estrela direto Ai meu Deus do céu É burra Você é burra Ou você faz Boa Boa Pronto Pronto Conseguimos Conseguimos Galera Conseguimos Eu não tô acreditando Conseguimos mais uma estrela Ah não Um, um, um Um daqui Ah aqui Beleza Aqui Aqui Tá sacanagem Que só é Duas moedas Azul Você tá de sacanagem Que era só Duas moedas Azul Você tá de sacanagem Que era duas moedas Azul Você tá de sacanagem Que era duas moedas Azul Você tá de sacanagem Que era duas moedas Azul Você tá de sacanagem Que era duas moedas Azul Você tá de sacanagem Que era duas moedas Duas moedas Azul Duas moedas Azul Duas moedas Azul Merda Azul Merda Azul Merda Azul Merda Azul Mas fudei Beleza, aqui vai ter uma moeda Opa, vamos conseguir, hein Não, não, não Vai, boa Agora é só pegar Ah, não Ah, não Ah, não, sacanagem Não, 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 não Tá de sacanagem, tá de sacanagem Não, não, não É sacanagem, velho Mano, é sacanagem uma coisa dessa Opa, opa Opa, opa Opa, opa e opa Opa, opa e opa Segura e segura Eu vou tentar pegar Pegar qual jump, mano Não, 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 não Salva, caralho Agora você pode se matar Se mata Se mata, se infeliz Se mata Pegou já que se dane essa bosta Pegou já a moeda Já pegou a estrela, caralho Que se dane Pegamos, porra Bem, vou ter se eu dar uma mijada ali Mas vamos continuar aqui Temos que acabar isso Porque meu celular já tá perto de apitar O brioco dele, né Porque esse celular não pode viver carregado, né Vamos lá, vamos nós Levanta Você nunca mais vai ter que entrar nessa fase na sua vida Mas mais pra frente tem uma fase de gelo e Mario Se prepara E eu também Já completamos Bom, bom, Battlefield Essa daqui que eu não sei o nome Que é a do Donald Trump, que o pai de trofala E completamos essa daqui que é o Completamos essa aqui Que é A Coco Mountain, né Esqueci o nome da fase Vamos agora Eu já peguei todas as tiras daquela fase Eu não sei Vamos entrar aqui agora Na fase aquática A fase aquática é sempre bom, né Do maritão É uma delícia Na verdade é pior A fase do 4K do Sonic Nossa, o Sonic Faz um tempinho que eu não trago conteúdo de Sonic aqui no canal Ah, não Mano, tá de sacanagem Red Coins, mano Red Coins, velho Red Coins, mano Red Coins, velho Red Coins, mano Red Coins, galera Red Coins, Red Coins Mano, na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Pelo menos já tem uma Red Coins aqui Abra, porra, desgraça Abra aí Uma pelo menos Cara, Red Coins na água Deve ser, ó Ó Deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo Pegar a moeda germina dentro da água Deve ser uma delícia, viu Não, idiota Vai fechar O bagulho vai fechar, velho Abra a desgraça Abra a desgraça Abra que eu vou morrer Abra que eu vou morrer Tem um casco aqui Eu quero dar Moeda vermelha É isso Moedinha vermelha Vai tomar no cu Moeda vermelha Moeda vermelha Foi mal, galera Foi mal Eu tô xingando muito Foi mal Não é uma porra É jogar pra você ver Se você não vou xingar Também de raiva Beleza, vamos por aqui Eu vou sair da água Ai que tem uma moeda vermelha Fora da água, né Acho que deve ter Algumas fora da água Beleza, que tem uma moeda vermelha Onde eu vou ter Eu vou ter Do quinto dos infernos E fui pro céu Se você não escutou o que eu falei Ainda bem Porque eu falei uma besta Do quinto dos infernos Vamos pegar logo, né? Três Fala com você Que eu acho que eu vou precisar Abriu um canhão Que é um canhão bem gostoso Agora o que nós vamos fazer Vamos ver se tem alguma moeda Pelo cara Olha, tem moedas ali, galera Tem moedas ali dentro do navio Vamos pra lá Vamos pra lá Moedinhas amarelas Acho que não vai ser preciso agora Que eu acabei de pegar Uma estrela de moedas amarelas E não tô tendo a dor de mim Aí, Mário Você vai subir? Lá, vamo nós Tá toda torta a câmera Essa câmera Feita com a bunda, né? Devagar, devagar, devagar Agora pula dentro do navio Nice, nice Boa Não Tem uma moeda aqui Tem uma moeda aqui Pega essa moeda, Mário Quatro Quatro Vamo logo, vamo logo Fazer isso aqui Olha, consegui, beleza Cinco E seis Falta quantas? Nove Falta nove Brincadeira Falta duas só E eu acho que eu já sei onde tá essas duas Então vamo mergulhar Bora mergulhar Que eu já tenho um negócio Nessas duas Tem uma ali, ó Eu não sabia que ela tava ali Pra mim ela tava no mesmo lugar Que vai tá a outra Mas se ela tá aqui A gente já facilita o nosso trabalho Sete Olha o bicho ali, ó Olha o bicho frio Então vamo lá Ah, vamo entrar aqui, né Caraca, eu tô com 33 moedas Então acho que não vai ser difícil pegar as moedas da 100 Estrela Nossa A moeda da 100 estrela Eu tô ficando maluco da cabeça, viu É a estrela da 100 moedas, ô São roubado Aqui tem que ter a última moeda De De todas, né A última moeda Parabéns Parabéns Não, ó Parabéns Idade e gênero, viu Se não tiver aqui é sacanagem, né Se não tiver aqui, mano Se não tiver aqui é sacanagem, velho Se não tiver aqui Essa aqui eu já peguei Essa estrela aqui Eu já, eu já peguei Vou pegar a estrela das moedas amarelas Pra formar logo duas Estamos quase pegando aqui Todas as moedas amarelas Olha lá Vamos conseguir pegar Olha, velho Vamos lá de novo Não cai Tem que pegar todas as moedas Nossa, velho Vem aqui, vem aqui Vem aqui Eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso Nossa, 94 ainda, mano Peguei a estrela das moedas Agora só falta a estrela normal A estrela das moedas E vamos pegar agora Vamos pegar agora E vamos gritar muito Vamos gritar muito Brincadeira, eu não vou gritar não Tão, não tão Bora, vamos pegar aí Não faz isso comigo, Mário Não faz isso comigo, não, velho Esse Mário Filho de um De um arcadela mamando Pelo amor de Deus, velho Eu tô tentando ficar calado, velho Mas eu não consigo Bicho idiota, viu Agora pega Não é possi... Não, não, não Se você morrer, Mário Tá lá Terreno do 34 Vamos sair daqui agora Pra não morrer, né Que a outra Tá nos esperando já A outra já tá nos esperando Tu tem noção Que eu peguei duas estrelas de cem moedas no mesmo episódio Cês tem noção Tem que ter comemoração isso aqui, velho Na moral Se não for comemoração eu não sei o que vai ser Sério 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 Na moral Na moral Eu não sei não, velho Vamos lá Vira aqui Isso Agora nós Pula, nós Pula E nós Que lindo Que lindo E Eu adoro quando você coopera comigo e Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Tá lá Não tá Então galera Esse foi Mais um episódio De Super Mario 64 Espero que tenham gostado Amanhã Eu vou trazer mais um episódio De Mario 64 Que eu quero Ter mais estrelas possíveis E eu quero finalizar logo Essa fase aquática Que eu quero finalizar logo Inclusive Bora ver quantas estrelas Tem da falta Bora ver quantas estrelas Falta nessa fase aquática Ainda falta duas estrelas Ainda Porque são oito estrelas São sete normais E uma original Original não Uma especial Falta oito Duas ainda Então Não espera que essas duas Amanhã É assim Eu espero E é isso galera Espero que tenham gostado Como eu já falei Amanhã vai ter mais episódio E eu vou encerrar logo Porque daqui a pouco Eu vou ficar sem espaço Na verdade eu não sei Tá cansado né Tá cansado né Você vai descansar Você vai dormir Mario Você trabalhou muito hoje O Admin Você trabalhou muito Então É isso Eu espero que tenham gostado De novo galera Porque eu gosto muito Dessa série É verdade Eu me irritar Eu gosto muito desse jogo Sério Eu gosto muito desse jogo É isso Eu vou enrolar Até dar 28 minutos E fique com Deus Amanhã tem mais Mais um episódio Do Maramia Quatro Amanhã E Falou Eu gosto muito do Maramia